Eu me recordava do lugar de onde eu vim. Eu acho que é um defeito dos mais crescidos olhar sempre para trás e dizer, meu Deus, tudo isso, caminhei tanto. Na verdade, depois das diferentes apresentações, eu consigo ver que caminhei. Mas não caminhei sozinha. Caminhei com o meu povo, com a memória do meu povo. Caminhei com o mundo, caminhei para o mundo. Estou aqui no mundo. Acabamos de ouvir Paulina Chiziani em palestra para o evento Vozes do Índico, Diálogos entre Diferentes Artes, ocorrido em 2019 na Universidade Federal de Santa Catarina. Paulina Chiziani nasceu em Mandiacase, na província de Gaza, sul de Moçambique, em 1955. Cresceu na capital Lourenço Marques, atual Maputo. De família protestante, aprendeu as línguas Tchope e Ronga em casa e o português na escola católica. Na juventude, foi militante da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo. Suas primeiras publicações aconteceram em 1984, com alguns contos na imprensa de Moçambique. Seu primeiro romance, Balada de Amor ao Vento, foi publicado em 1990 e é considerado o primeiro romance de autoria feminina publicado no país. Foi laureada com o Prêmio José Craveirinha, em 2003, pelo romance Niquete, uma história de poligamia. E o Prêmio Camões, em 2021, também sendo a primeira mulher africana a recebê-la. Quero contar-vos histórias antigas do presente e do futuro, porque tenho todas as idades e ainda sou mais novo que todos os filhos e netos que iam de nascer. Eu sou o destino. A vida germinou, floriu e chegamos ao fim do ciclo. Os cajueiros estão carregados de fruta madura E é época de Vindima Escutai os lamentos que saem da alma Caringana oá, Caringana Assim, damos início à narrativa com esta expressão em língua ronga que corresponde à conhecida expressão Era uma vez Publicado em 1995 É o segundo romance de Paulina Chiziani E narra as histórias de uma vila assombrada pela fome, pela guerra, pela doença e pela morte Embora a expressão Era uma vez Seja um código de suspensão temporal e espacial A autora ancora sua narrativa em Moçambique No início da guerra civil Que começou em 1977 Apenas dois anos depois da guerra de independência do país O prólogo do romance instaura o mundo da tradição oral E prefigura os temas que serão tratados adiante O narrador, ou melhor, o contador de histórias Nos apresenta três pequenas narrativas O marido cruel Mata que amanhã faremos outro E a ambição de Massupai Mesmo ao longo do romance Pequenas histórias, provérbios, dizeres de sabedoria ancestral Vão aparecendo Entremeados com a narrativa das personagens Os habitantes de Mananga São protagonistas desta narrativa Num sentido coletivo Mas se eu puder escolher uma única personagem Para falar aqui Esta seria Minócia Sua participação nos eventos narrados no romance Pode parecer tímida numa primeira leitura Mas Chiziani a coloca num lugar de extrema importância O de testemunha A detentora da memória Aquela que vai passar o conhecimento para os mais jovens É ela que, ao final, é a contadora de histórias O elo entre o passado e o futuro E eu proponho voltarmos ao prólogo da narrativa Não com um olhar de resignação perante a circularidade histórica Perante o inevitável Mas com um olhar de entendimento do passado Das tradições Do trauma histórico Entendendo que a mudança depende desse conhecimento As folhas caem no outono Na ceifa do vento As águas do rio desembocam no mar Voam para o céu e voltam Enchendo de novo os rios As estações do ano andam à roda Até nós, seres humanos Morremos para voltar a nascer Somos a encarnação dos difuntos Há muitos sepultados Não somos? A terra gira e gira A vida é uma roda Chegou a hora A história repete-se Deixe o link do documentário Paulina Chiziani Do Mar que nos separa A ponte que nos liga Na descrição do episódio Eu fico por aqui E te desejo ventos de prosperidade Até o próximo episódio De travessia